Vai, amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda se você não mudar Vai, amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda se você não mudar Põe alguma coisa na sacola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder E cante que é bom viver Rasgue as coisas velhas da lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que quiser E cante que é bom viver Vai, amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda se você não mudar Põe alguma coisa na sacola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder E cante que é bom viver Rasgue as coisas velhas da lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que quiser E cante que é bom viver Vai, amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda se você não mudar Vai, amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda se você não mudar Que nada muda se você não mudar Que nada muda se você não mudar Obrigado por assistir